O nosso presidente atual não liga pra ninguém, odeia pobre, então tá bom votar pelos outros também. Porque apesar de eu não passar fome, eu ter meu emprego garantido, tem muita gente que passa fome, não tem emprego e não tem o mínimo. O Lula todo mundo sabe, né? Por que que eu não me represento. Foi condenado, depois descondenado, então já foi provado que ele não me representa. E o Bolsonaro não me representa por várias atitudes aí que a gente viu no decorrer dessa presidência, né? Que ele foi o presidente. Então, infelizmente, eu tive que votar em um deles, mas nenhum deles me representa. Nós estamos aqui em São Paulo, em um colégio onde as pessoas estão em frente de votar. Hoje é o dia da eleição, o segundo turno entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Segundo os diferentes sondagens, Lula está em frente de Bolsonaro, com uma distância entre 3, 4, 5 pontos. Alguns sondagens dizem mesmo 6 ou 7 pontos. Então, vamos ver como vai ser a jornada eleitoral. Em um clima onde o atual presidente tem sempre um discurso, onde ele mete em questão o fato de se reconhecer ou não os resultados. Então, vai ser importante saber não só quem ganha a eleição, mas se, no caso onde o Lula, que vai ser a reação do presidente Bolsonaro. E também, que vão ser as diferentes reações ao nível internacional, para saber quem vai reconhecer o resultado. Coisa que vai, efetivamente, modificar a possibilidade de Bolsonaro de tentar criar uma crise política ou não. Então, eu vou mostrar como é a jornada aqui, e também como foi a mobilização do Sanzi em favor do Lula, a mais grande que houve em São Paulo desde que começou essa longa campanha eleitoral. Meu nome é Michele Schultz, eu sou professora da Universidade de São Paulo. E nós votaremos em Lula, em Haddad, contra o Bolsonaro mesmo, contra qualquer tipo de retirada dos direitos em defesa da democracia. Bolsonaro representa uma grande ameaça para a democracia brasileira. Então, a gente está aqui nas ruas hoje para apoiar a Lula, em Haddad, aqui para o governo do Estado de São Paulo, para combater as investidas neofascistas que Bolsonaro tenta reproduzir no nosso país. Nós queremos paz, nós queremos comida no prato, nós queremos dignidade, emprego. E é o juizão Dan根 na estrada, companheira a Duarte. E o jogo é um belo Kaufman. E o Liegor da Torreira de São Paulo, em Uganda, de gigantesco. A Conexista tem o local que, tem o som da minha voz. Vermelhot, 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 vermelhot. O grande comunista se aliançou A rubro do rumo do meu amor A rubro do meu destino E a inspeção da minha voz Eu estou aqui na Avenida Paulista É 10 horas do dia Os resultados são confirmados Lula foi o novo presidente do Brasil É uma grande novidade Com a história de Lula É a terceira presidência Que vai começar a partir de janvier E ele acabou de ter uma grande perseguição Sobre o nome, ele foi emprisonado Durante 580 dias Mas nessa vitória com a Lula Ele é também algo muito importante Que é o resultado que Bolsonaro Que foi um grande resultado E que a terminado a menos de 2 pontos de Lula E que então demonstra que não é um presidente Que não é um presidente Que não é um povo popular Mas que ao contrário É uma das principais figuras do país E que ele representa uma parte da sociedade Lula falou A maioria dos governos de América Latina Se são pronuncer E a Maison Blanche dos Estados Unidos Osso rapidamente reconheceu A vitória do Lula da Silva O que foi que foi Que foi um pouco de possibilidade A Bolsonaro De tentar não reconhecer o resultado Ou tentar construir uma crise Porque o fato de que os Estados Unidos Reconheçam muito o resultado O Brasil É uma coisa que foi Que foi a permitido E a posição da Maison Blanche Finalmente A eu cet effet De qu'il n'y ait pas En ce moment O Brasil Pendant cette nuit Dimanche 30 Octobre Uma sensação de que Ceci é um crise Mas que, efetivement Lula ganhou as eleições Ele vai começar Son 3e mandat Em janvier 2023 Eu vou mostrar um pouco Lula venha Paulista Nesta nuit Historique Para o Brasil Lula venha Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube